E para minha esposa, que está em casa hoje, dia dos namorados, um beijo, minha esposa, minha eterna namorada, minha namorada. Tem que fazer a média, né, turma? Claro. Gente, o discurso de hoje, até agora, não ouvi ninguém falar. Ninguém falar do dinheiro que a prefeita não está pagando, do dinheiro que a gestão do município... É isso mesmo, gente, do dinheiro. O dinheiro que a prefeita está tirando da Secretaria de Educação, do precatório dos professores, do dinheiro, professor, que era para ser pago a vocês, para fazer festa. Para fazer festa, prefeita. Como sempre, né? Quatro mandatos conhecida como a prefeita da festa. Rafael Brito não está contra a festa, não. Apesar que... Eu desconheço todos vocês, vereadores que estejam aqui, quem gosta mais de festa aqui do que eu. Mas é festa com coerência. Festa tem que ter credibilidade para fazer a festa. E não tirar de vocês, professores, o dinheiro para fazer a festa, para o povão de fora. Não tirar o dinheiro da Câmara de Vereadores, presidente Jéssica, que era para você honrar seus compromissos, Jéssica, com o seu pessoal aqui. E a prefeita não está repassando, Jéssica? Não está. Tem que apertar ela. Tem que apertar essa gestão para ela pagar o dinheiro da Câmara, para você honrar os compromissos, pagar aqui o dinheiro do décimo dos funcionários da Câmara, pagar os fornecedores, pagar os professores, pagar todo mundo. Vou me controlar mais um pouquinho aqui, porque senão o povo lá fora não vai entender direito. Mas está bom, não é, MB? Um abraço, viu, MB? Você é testado. Eu lhe dou um ponto da porra. Porque cobra o direito do povo. Chamando na catraca. Gente, como é que pode? Você fazer festa com o dinheiro da Secretaria de... De cultura, não. A Secretaria de Assistência Social. Você fazer dinheiro com o dinheiro do hospital. Você fazer dinheiro com o dinheiro dos professores. Você fazer dinheiro com a Secretaria de Agricultura, que não tivemos trator, não tivemos semente, e tirou 400 mil reais da Secretaria de Agricultura para colocar na festa do São João. E o pequeno agricultor vai viver de quê? É isso que temos que falar aqui. Temos que chegar na Câmara de Vereadores e expor o que está acontecendo. Expor o que o povo está pedindo. Levar a voz do povo. Trazer a voz do povo para esse microfone aqui, para aqui, para poder falar. Tem mais centenas de pessoas aí, escutando, parado agora para escutar. Aqui os vereadores de oposição e de situação. Mas digo a vocês, viu? O povo está escutando mais os vereadores de oposição, porque é quem mais está cobrando. Tem vereador de situação aí, um ou dois, que chega junto também. Tem meu respeito. E comigo não tem negócio de esconder ninguém, não. Tem meu respeito, viu, Flávia? Tem meu respeito, viu, Borrego? Tem meu respeito todos aí. Agora tem que cobrar, gente, o direito do povo. Eu quero ver, presta atenção, quem é que vai cobrar aqui hoje o direito do décimo dos funcionários dessa casa. Tem vereador que está proibindo o funcionário de não falar nada para não receber o dinheiro, que é benefício seu, gente. Tem que ter vergonha, rapaz. Tem que honrar as calças que vestem. Tem que trabalhar pelo povo. Só faltam seis meses, quer dizer, para a eleição quatro, para o final do mandato seis. Já disse e repito, a gente não pode fazer isso aqui para o resto da vida, não. Mas tem que fazer, honrar e valer a pena aquele que acreditou na gente. A gente tem que honrar essas pessoas. Com que cara? Com que cara os pré-candidatos aí fora, os pré-candidatos daqui de dentro vão bater na porta de vocês, professores, que não cobraram o direito de vocês quando era para ser cobrado, que não cobraram o funcionário da Câmara o direito de vocês quando era para ser cobrado, porque tem medo da prefeita. Pior que a prefeita está lá na dela, fazendo lá as coisas de errado, que é quando você não paga fornecedor, não paga o povo, você está errando, prefeita. É uma gestão incompetente, gestão incompetente, inadmissível uma prefeita de quatro mandatos serrada toda vez que senta nessa cadeira. Mas mais errado é aqueles que ainda lhe dão um voto de confiança, um voto de credibilidade. Secretários e secretárias, eu respeito todos vocês, mas aqui vai um recado para o meu amigo Warley, você é meu amigo Warley, mas o trabalho de secretário que você está fazendo, esse serviço que você está fazendo não deram aí, Warley, pelo amor de Deus, se não tem competência, para poder resolver o sistema, bota outro no lugar, pede para sair. Eu quero agradecer aqui e parabenizar a comunidade do Otizeiro, a comunidade do Otizeiro chorou, proclamou, nada foi resolvido, tem um amigo lá, acho que é Daniel o nome dele, Daniel chegou lá, reivindicou, Daniel chegou lá, reivindicou, falou na cara de Warley, rapaz, eu já cobrei várias vezes, e por muitas vezes, o vereador aqui fala também, mas a gente tem um poder de voz aqui, mas o povo não atende. e aí a comunidade do Otizeiro se manifestou, fechou pista, tocou fogo em pneu, gente, resolveu, resolveu, vai lá na estrada do Otizeiro, lá que está a manteiga, dois dias resolveu, então o restante dos anos, os três anos e meio que estava lá, não resolveu, por que Warley? Não resolveu, por que prefeita? não resolveu, por que vocês não quiseram, vocês não quiseram resolver, não quis, desfez das pessoas, e agora, tem as outras comunidades, tem o sítio lá na Gamileira, tem o Cedro, tem aqui o Tabuleiro, tem o Deró, tem o Amparo, tem a Volta, um abraço para o meu amigo, Paulo, Paulo da Volta, meu amigo Giovanni, a gente sempre está cobrando aqui por vocês, meus amigos, mas o que vocês veem, isso aí só resolveu quando fecha, tudo, quando acaba com tudo, quando troca fogo em pneu, quando descredibiliza a gestão, que aí está, essa prefeitura aí, gestão, secretário, quando você descredibiliza, e mostra a realidade, de fato, uma vergonha, como diz meu amigo MB aqui, uma vergonha, e é verdade, a gente tem dia, não é MB, a gente tem dia aqui, que a gente chega, dá vontade de cair fora, não dá vontade nem de, não dá, não dá, o que dá ânima, quando a gente passa na rua, que o povo grita, pô, correria, pô, vereador, escutei você lá na rádio, botou para atorar, botou quente, precisamos de mais gente aqui, na Câmara, assim, desse jeito, e não negócio de ficar alisando o prefeito, não, rapaz, é vergonha, é vergonha, que perfeitinho, uma banana, rapaz, é cobrar pelo povo, é dar força, aquele vereador, que está cobrando por vocês, é ver, quem está reivindicando, pelo direito de vocês, quem tem a voz, é o povo, Rafael Brito, Edinaldo da Mata, Didi, Denilson, Gustavo, Os vereadores de situações, com todo respeito, mas aqui a gente não pode trazer a nossa pauta. Eu não posso chegar aqui para dizer que minha conta de luz da minha casa está atrasada, que a lâmpada do meu varandado queimou, que na minha panela está faltando comida, que na minha geladeira está faltando as coisas, que lá no meu armário está faltando remédio. Eu não posso chegar aqui para falar que está faltando as minhas coisas. Eu tenho que chegar aqui na Câmara e dizer que está faltando as coisas do povo, porque quem está sentado na cadeira, lá na prefeitura, ele está ali para administrar as coisas do povo. O prefeito ou a prefeita, ele tem que administrar o dinheiro que vem para ser gasto com o povo. E o que nós estamos vendo é o contrário. O dinheiro do povo está sendo administrado para bens próprios. E isso está errado. Ah, vereador, mas você denuncia do Ministério Público? Denunciamos, sim. Temos várias denúncias aqui no Ministério Público, mas infelizmente a justiça é lenta. E vai passar o mandato, vai terminar o mandato e não vai resolver nada. Mais eficaz do que Ministério Público, mais eficaz do que a gente cobrar aqui, mais eficaz do que tudo que vocês estão vendo aí, é a força de vontade do povo em mudar a gestão que aí está. Eu também, MB, não aguento mais não. Eu estou deixando de fazer minhas coisas. Eu estou deixando de cuidar das pessoas próximas a mim, da minha família, para poder cuidar de vocês, para poder cobrar por vocês. Me arriscando. Eu estou me arriscando. Quando eu cobro aqui, que eu brigo com o prefeito, que eu digo que o prefeito é veaco, que o prefeito não paga, que tem que pagar o dinheiro dos professores, que tem que pagar o dinheiro dos funcionários, que tem que pagar todo mundo, que tem que botar carro limpa-força, que tem que botar remédio nos postos médicos, que tem que cuidar da iluminação do município. Eu estou me arriscando. Infelizmente, estou me arriscando. Mas eu tenho certeza e confio no poder divino, na justiça de Deus. E sei que Deus está vendo tudo isso e não vai deixar o filho dele, que aqui está, sair como mentiroso depois de um mandato desse. Não vai. Não vai. Porque eu tenho certeza que tem muita gente calado, calado dentro de suas casas. Tem muitas pessoas, tem muitos professores aí, querendo seus benefícios, mas não pode falar nada, mas está calado. Está calado, prefeita, só esperando o momento de lhe dar a resposta. Sistema opressor. Essa é a verdade. Palavra-chave. Sistema opressor. Então, escolhe com este vereador que aqui está. Continue. comentando nas ruas, falando quem cobra pelo direito de vocês. Continue ligando o rádio dia de quarta-feira. Continue. Acredite, falta pouco. Falta pouco. E a resposta será dada. Será dada. Gente, já foram investidos mais de 6 milhões nesse Sanjão que aí vem. 6 milhões de reais. O dinheiro que veio para o empréstimo do hospital, 7 milhões, ninguém falou nada. Mandamos aqui, não foi, vereador de Nilson, um ofício para a prefeita responder para se justificar e até agora nada. Ninguém na prefeitura dessa gestão tem coragem de abrir a boca para falar nada. quem cala gestão do município. Quem cala consente. Por quê? Eu estou aqui agora, mas se qualquer um de vocês aí, faço parte da gestão, qualquer um abrir a boca e disser Rafael me deve um real, eu vou lá rebater, eu vou lá. Você sabe por quê? Porque eu não devo nada a vocês e não devo nada a ninguém. Quem é descredibilizado aqui são vocês, quem deve é o povo é vocês, quem tem que ter vergonha aqui são vocês e não vereador de oposição para tentar denigrir a nossa imagem ainda pensando que o povo é otário. O povo não é mais otário não, o povo não é mais besta, não é mais besta. Quero mandar um abraço para meu pai aí no ponto de táxi aí, um abraço para meu pai, Zazar, toda a turma no ponto de táxi, os mototaxistas, todo mundo que escuta aqui, está escutando a sessão agora no JS Publicidade, um grande abraço para falar em JS, tem muita gente lá na vila que fica escutando na caixinha do JS. Um abraço a toda a comunidade da vila. Pessoal da vila, eu faço uma pergunta agora. A gestão do município, a prefeita da gestão do município, chegou aí dizendo que ia fazer, que ia acontecer. Como é que está a situação aí, pessoal da Vila Esperança? O pessoal da Vila Esperança tem que fazer algo para chamar a atenção dessa gestão. Não estou dizendo manifestação não mesmo, porque o vereador não pode falar manifestação. Mas tem que chamar na catraca esse povo aí, rapaz. Tem que chamar na catraca porque só vai assim. Chama na catraca, Gustavinho. Obrigado pela parte. Só pegando uma parte, eu gosto de vossa excelência aí, para informar que a prefeita tem tanto cuidado com a festa e esquece da Mundial, dos funcionários da Mundial. Os funcionários vão trabalhar até dia 22, se eu não me engano. A Mundial acho que vai fazer uma pausa e vai fazer a troca. Porém, ela não tenta interceder com o pessoal que trabalha na Mundial para tentar resolver a situação no sentido de um acordo com a Mundial. Porque as pessoas que vão trabalhar saem das suas casas 5 da manhã, 4, 5 horas da manhã para poder chegar até a empresa. Esse é o horário mais ou menos que a festa está acabando. Até por questão de segurança, eu não vi a prefeita se preocupar em ver. Quando quer emprego, quando quer chegar na Mundial e pedir para empregar os dela, ela tenta correr atrás. Tenta fazer de tudo para poder empregar as pessoas para poder angariar voto. Correr atrás da Mundial porque é uma empresa que emprega muita gente. Isso ela sabe fazer agora, no momento da festa e que as pessoas precisam também curtir o seu momento, ter seu momento de lazer. Eu não vi a prefeita se movimentando na live, nem em canto nenhum para poder interceder, chegar a algum supervisor lá da Mundial e tentar barganhar isso para mudar o dia do trabalho, tentar interceder de alguma forma, o poder público ajudar de alguma forma para poder ajudar essas pessoas que precisam, pelo menos, desse momento de lazer. É o momento de uma vez que acontece no ano e a prefeita gosta de fazer a festa do jeito que ela quer e de qualquer jeito. A organização deixa de qualquer jeito a Deus dará e o que precisa ser feito pela população que é dar um conforto e chegar junto, nessa hora a gente não vê a prefeitura se manifestar. Pois é, Rafael, muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador Gustavo. Então, bora ver quem está mentindo. Bora ver, prefeita, quem está mentindo. Cadê a CNH que vossa excelência disse que ia colocar aí para o pessoal tirar a CNH? Mentira, rapaz! Lá de ser mentiroso! Precatórios, professor, que disse que ia apagar. Cadê? Mentira! Mentira! O asfalto do antizeiro tabuleiro Mentira! O EJA que ia apagar todo mundo não sei o que apagar as tabas Mentira! Que ia comprar tratou para a terra do povo Mentira! E é eu que estou errado. Então, prefeito, pelo amor de Deus, considere as pessoas, considere o povo e saiba a população que o vereador Rafael Brito vai estar aqui sempre ao lado de vocês firme e forte para cobrar o direito de vocês. Muito obrigado a todos pela atenção e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.